O mês de setembro está sendo marcado na história como o mês mais quente aqui no município de Canarana. Altíssimas temperaturas foram registradas, um calor quase que insuportável, causando mal-estar à população e prejuízos para quem trabalha e cultiva hortaliças, como é o caso do Serjão, que tem a sua horta. Ele é conhecido como Serjão da Horta, aqui na rua Santo Ângelo, bairro Nova Canarana, em uma área de aproximadamente 3 mil metros quadrados, o Serjão cultiva já há vários anos hortaliças e neste ano um fato que surpreendeu, o Serjão acabou perdendo a alface, caso que é raro acontecer. Foi isso, Serjão? Como é que está sendo para você agora ver esse prejuízo? Então, seu Odisseu, é um meio difícil, né? Esse calor aí veio muito quente, muito forte, e a gente veio a perder aí aproximadamente de 5 a 6 mil pés de alface em 3 dias. Então, é isso aí, a gente não tem o que fazer, né? O que a gente está vendo aí é que até as pessoas estão aproveitando agora a levar essas verduras que já estão estragadas, não próprias para o consumo, é isso? Sim, é. Como estragou muito, eu liguei para o doutor Maleval, que ele tem a chácara, tem o sítio aí próximo, e aí ele disse que queria levar para tratar as galinhas, tratar os porcos, aí ele está carregando as coisas aí. Serjão, qual é o tempo para o plantio, qual é todo o trabalho que você tem desde o plantio até as hortaliças chegarem a esse ponto e você, consequentemente, está tendo esse prejuízo? Veja bem, o alface para chegar ao ponto de colheta, ele precisa de 30 dias. Do dia que ele sai da estufa e vai para a terra, ele precisa de 30 dias para ser colhido. E agora você está amargando, então, esse prejuízo, e qual é a sua expectativa de agora em diante para recuperar esse prejuízo? Ah, se eu desceu agora, eu tenho que plantar tudo de novo, né, e ver se muda esse clima aí, se chove para refrescar, para a gente continuar a vida. Realmente não é fácil o prejuízo, né, ninguém quer ter um prejuízo assim, 5, 6 mil pés de alface não é muita coisa, mas é. O prejuízo é bastante para a gente que tem uma situação fraca, né, é difícil, mas vamos tocar o barco aí. Fato como esse já aconteceu, nesse tempo que o senhor já está aqui com a sua horta? O município, essa é a primeira vez que vem acontecer isso, nunca foi acontecido isso aí. Conforme as imagens, a gente percebe que as plantas aí, principalmente a alface, está toda sapecada, né, com o sol. Queimou, queimou, sapecou, que parece que foi jogado uma gasolina, uma coisa assim, bastante, bastante danificada, bastante danificada. Não tem condições de aproveitar nada? Nada, não aproveita nada, é só para jogar para as galinhas e para os porcos mesmo. Foi só alface que acabou sofrendo com o alto calor ou teve outras plantas que também teve prejuízo? A alface e também a rucla. A rucla é bastante sensível e também sofreu vários danos. Situação complicada, né, Sérgio? E agora você vai procurar fazer o quê? Vai plantar novamente alface para repor ou recuperar, tentar recuperar parte desse prejuízo? Vamos, estamos tentando, já plantemos 900 pés ontem, e até a semana que vem eu quero plantar mais uns 1.000 e 1.200 pés, mas não é fácil agora, até que a estufa desenvolve, a estufa nos dá retorno lá, porque não é de um dia para o outro, né, ele tem um ciclo. E aí vamos aguardar, vamos tentando aí, vamos plantando aí devagarzinho. Tá ok. Nós conversamos aqui então com o Serjão, como ele é conhecido, o Serjão da Horta, aqui na rua Santo Ângelo, bairro Nova Canarana, que infelizmente até solicitou a nossa reportagem para mostrar para a população de Canarana o prejuízo que ele está amargando agora com esse alto índice de calor que aconteceu aqui em nosso município neste mês de setembro, que está se encerrando neste dia 30, e com a expectativa de que o mês de outubro venha com aquela chuva tão esperada para amenizar a situação.